A número regimental declara aberta a 12ª reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal e, para tanto, aperte o comando registrar presença. Posiciona digital no leitor observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerada por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência suspende os trabalhos por dois minutos para entendimento. Estão suspensos os trabalhos. A presidência passa a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. A presidência passa a presidência dos trabalhos à luz do colega deputado Eduardo Azevedo, para que eu possa apresentar requerimentos de minha autoria. Assuma a presidência e devolva a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Primeiro requerimento, seja oficiado para conhecimento os coronéis e comandantes das regiões da Polícia Militar, os comandantes de batalhões, diretores da PMG, os delegados, chefes de departamento, delegados regionais, os policiais penais, diretores das RISPs e os diretores gerais das unidades prisionais, sob a audiência pública da Comissão de Segurança Pública, no dia 5 de 6 de 2023, que debateu a recomposição das perdas inflacionais dos servidores de segurança pública do Estado e destacou que, no período de 2015 e 2022, a perda em questão correspondeu a 35,44. Ressaltou que o reajuste recentemente concedido, por meio da Lei nº 24.314, de 2023, ao governador do Estado e seu secretário de Estado, para o período compreendido de 2007 a 2022, foi da ordem de 298%, muito embora o PCA acumulado para o mesmo período tenha sido de 147%. O segundo requerimento seja encaminhado à secretária de Estado de Planejamento de Gestão em Belo Horizonte e à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para convocar as demais etapas, os candidatos aprovados ao concurso para aprovimento de cargo e perito criminal, com o objetivo de se formar, respectivo cadastro de reserva. Outro requerimento seja encaminhado à presidência e os membros titulares e suplentes da CPI, sob o movimento dos trabalhadores sem terra, pedido de providência para que a documentação anexa do relatório da Comissão Parlamentar de Enquete, como subsídio para a investigação proposta por uma vez que demonstra, a partir de dossiê sobre a invasão de empreendimento rural familiar, fazenda Talismã, localizada no município de Saldo da Devisa, Minas Gerais, que o relato de caracterização histórica ou antropológica apresentado para conhecimento da suposta comunidade, chamada Braço Forte, junto à ata de auto-identificação do grupo após a invasão do movimento sem terra, foi baseada em fraude, que originou-se simples e tão somente de um esbulho possessório. O caso em questão se originou de uma invasão de terras pelo MST à fazenda Talismã, administrada com empreendimento familiar legitimamente produtivo pela herdeira Cristiana Castro Cunha Peixoto. Outro requerimento, que seja realizada audiência pública para debater o grazíssimo caso de auto-extermínio da escrivã de polícia civil, Rafaela Drummond, que, segundo o relato, estava sofrendo assédio moral e sexual, bem como debater a atual saúde mental dos policiais civis que se sentem vulneráveis diante das perseguições que ocorrem na instituição, devido à falta de efetivo, a sobrecarga de trabalho e a falta de equipamentos para a devida prestação da política pública. Assim, diante da gravidade, devem comparecer a audiência pública, a chefe da Polícia Civil, doutora Letícia Batista Gamboja, o secretário de Estado de Governo em Igoreta e a secretária de Planejamento e Gestão, conforme o artigo 100, inciso 7 do Regimento Interno. Outro e último requerimento, que seja realizada audiência pública para debater a recomposição das perdas inflacionárias suportadas pelos servidores da segurança pública do Estado e, especificamente, as ações e medidas efetivamente realizadas pelo governo para repor o percentual de 35,44 de inflação acumulada no período de 2015-2022, o qual venha corroendo o poder de compra de mencionados agentes expondo seus familiares a situações de dificuldade financeira. Nós, deputados estaduais e federais que compomos a bancada da segurança pública, estivemos reunidos com o governador Romeu Zema no dia 8 de março, com o vice-governador no dia 6 do 3, 28 do 3 de 2023 e com o secretário Zigoretto e Luísa Barreto no dia 2 de maio de 2023. E no dia 5 do 6 de 2023 realizamos audiência pública com a presença da secretária de Planejamento e Gestão, Luísa Barreto, que informou que até aquela data não seria possível trazer qualquer informação sobre a recomposição das perdas inflacionárias. Considerando o descumprimento do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal e do artigo 73, parágrafo 2, inciso 5 da Constituição do Estado, os secretários Zigoretto e Luísa Barreto deverão comparecer em nova audiência pública nos termos do artigo 100, inciso 7 do regimento interno. São esses os requerimentos. Coloca em discussão os requerimentos, não havendo oradores inscritos, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. A presidência agradece o deputado Eduardo Azevedo, agradece o deputado Elismar Prado, a deputada Lohana, pela compreensão em poder aqui nos emprestar não só o espaço, mas também a composição para que os trabalhos da Comissão de Segurança Pública pudessem funcionar. A presidência suspende os trabalhos por tempo indeterminado para que a gente possa nos transportar fisicamente para o Plenarinho 2. Então, suspensos os trabalhos da Comissão de Segurança Pública. Muito obrigado. A presidência, dando continuidade à terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre o mesmo requerimento que já foi recebido na reunião anterior, da deputada Beatriz Serqueira, seja encaminhada ao comandante do Exército em Brasília e à superintendente regional da Polícia Federal em Minas Gerais, pedir informações sobre a quantidade de armas e certificados de colecionador, atirador, desportivo e CAC, registrados nos municípios de Barão de Cocá e Santa Bárbara e São Gonçalo do Rio Abaixo, conforme encaminhamento da nona reunião ordinária da Comissão de Administração Pública, cuja finalidade foi debater o cumprimento dos direitos reconhecidos pela Lei 23.975, no contexto de acionamento do Plano de Ação e Emergência da Barragem Sul Superior. Segundo requerimento, a deputada Anaela Rocha seja realizada audiência pública no município de Vespasiano para debater medidas de proteção e segurança aos ciclistas com a finalidade de prevenir e combater os crescentes números de acidentes envolvendo ciclistas nas rodovias e vias urbanas em Minas Gerais, em especial na região metropolitana. Terceiro requerimento, deputado Cristiano Xavier, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça, e Segurança Pública e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAC, pedido de providência para a realização de estudos de viabilidade, análise de impacto financeiro e orçamentar da concessão de várias alimentações aos agentes de segurança penitenciária ou policiais penais do Comando de Operações Especiais, tendo em vista a eficiência do contrato de alimentação, tendo em vista a ineficiência do contrato de alimentação, números constantes, atualmente firmado com a empresa privada e o fato de que a aplicação dos dispostos do Decreto 48.113, que regulamenta o âmbito da administração direta, autárquico da funcional do Poder Executivo, a concessão da ajuda de custo para as despesas de alimentação prevista no artigo 189 da Lei nº 22.257, de 2016, estará efetividade e economia ao horário. Em votação, os requerimentos. Senhoras e senhores deputados, qual aprovo? Requerimento 2.515, Caporeza, não. Ok. Com voto contrário do deputado Cristiano Caporeza, no requerimento 2.515. Portanto, estão aprovados os requerimentos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convida dos convidados, do povo presente, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, sexta-feira, dia 16, às 10 horas da manhã, para discutir a política de segurança pública, em especial o policiamento unitário. A presidência determina a lavatura da ata e encerra o nosso trabalho. Muito obrigado. Valeu.